A Praça da Pérola, na capital do Barã, está nas mãos das forças anti-mutim. Os manifestantes de maioria xiita, que há mais de um mês pedem reformas no país, foram surpreendidos esta manhã por centenas de polícias. Segundo testemunhas, os agentes lançaram granadas lacrimogéneas e dispersaram as pessoas com caçadeiras. Um balanço provisório aponta para pelo menos dois mortos. O RAI declarou o estado de emergência durante três meses e encarregou o chefe das Forças Armadas de restabelecer a ordem, recorrendo a todos os meios necessários. Para ajudar a conter a revolta, o Barã impediu ajuda aos países do curso. A Arábia Saudita enviou mil soldados. Os Emirados Árabes Unidos contribuíram com centenas de polícias. Os representantes xiitas do Barã apelam à comunidade internacional para intervir e evitar o massacre no país.